Nosso segundo dia no Peru. Nós acordamos em Ica, nós estávamos nesse lugar maravilhoso e a gente decidiu subir as dunas. Tem uma duna que é a maior, que todo mundo comenta para subir e assim, gente, não é tão demorado para subir, em torno de 20 a 30 minutos, tranquilamente você consegue subir. O nosso hotel tinha uma visão das dunas super legal para comer, apesar do café da manhã não ser tão bom assim, a gente curtiu o espaço e o nosso tempo ali na região foi muito pouco, a gente ficou somente um dia e com toda certeza, gente, se você quer um passeio assim, tranquilo, que você queira curtir um pouco, a gente ficaria dois a três dias com certeza ali na ilha. Na ilha não, no oásis no caso. Dali saem vários e vários passeios, em resumo, ali na região não tem tanta coisa para fazer, a não ser você bater perna, comer, tem alguns barzinhos, fazer pedalinho, você fazer alguma coisa mais radical na questão das dunas, caminhar pelas dunas, mas com toda certeza a gente ficaria mais tempo nessa região, porque foi super gostoso. E realmente, ver o pôr do sol dessa região é uma coisa esplêndida, então, tem alguns passeios que saem de Lima, né, que fazem bate-volta, a gente acha que deve ser bem cansativo, a gente fez esse bate-volta, apesar de ter dormido uma noite lá, mas foi bem cansativo. Aí a gente estava conversando com o moço, ele estava explicando que de lá saem muitos passeios, passeios para vinícolas, para diversos lugares. Porém, a gente não tinha tempo hábil para fazer os passeios, acredito que sejam legais, todos assim, um custo de 100, 150, 250 reais. Esse era o nosso hotel, super legal, assim, muito bonito, valeu muito a pena ficar nele. Ele era realmente, assim, na beira, né, do laguinho ali, tinha uma piscina, tinha a questão do café da manhã, então, super legal. A gente provou essa raspadinha, que é bem típica de lá, em torno de 8 reais. A gente provou alguns gostos que são típicos de lá e que vale você provar, porque os gostos são realmente diferentes das nossas frutas. Então, se você está num país, vale a pena você provar, alguns você vai gostar, outros talvez não, vai muito do gosto. E lá tem algumas coisas também bem típicas, inclusive, lá você encontra de tudo o que você pensar para comprar. A gente acabou comprando esse alfajor, que é uma bolacha, mais ou menos, e custou em torno de 12 reais, era gostoso. Então, seguimos viagem, porque a gente tinha que voltar para Lima, pegar um voo. E nós decidimos passar em Paracas, só para almoçar. E, gente, que arrependimento de não ter ficado dias em Paracas. É um lugarzinho muito, muito, muito bonito, sério mesmo. Tem várias vendinhas, assim, tem um centrinho ali. O que não é legal é que, realmente, tem gente o tempo inteiro te oferecendo comida, por exemplo, igual ali você anda e tá todo mundo atacando, vamos dizer assim. Mas a gente achou um restaurante super gostoso na beira da praia, e a gente gastou para almoçar super bem, 115 reais. E, gente, a visão de lá é muito legal, do restaurante, vocês já vão ver de frente para a praia. E também, gente, tem várias coisas típicas para você comprar. Assim, uma coisa muito legal do Peru é que tem muitas coisas diferentes que você consegue comprar lá, provar, enfim. Tem vários doces típicos, então, muita gente, às vezes, oferece para você provar. E nessa região de Paracas e também nessa região de Ica em si, tem bastante disso, a gente achou bem legal. Essa cultura um pouco diferente, por exemplo, de Cusco e de Lima. E ali na frente desse calçadão, tem diversos restaurantes, assim, gente, tem milhões de restaurantes. E bem na frente fica a saída dos barcos para você ir para uma ilha. Então, a gente queria tentar ir para essa ilha, porque é um passeio rápido de uma hora e meia. Mas, como a gente tinha que pegar um voo à noite e já estava ali na hora do almoço e o trajeto até Lima é longo, a gente acabou desistindo. E as comidas em si do Peru são muito gostosas, vale realmente a pena provar, sabe? Ali era uma entrada que eles tinham dado para a gente. E nessa, bem na frente, gente, olha que cara, muito legal. Um parque, tipo, aquático ali no meio, assim, do mar deles. E a gente queria muito ter curtido ali, ter ficado, mas ali no fundo é a ilha que eu comentei com vocês. Realmente, a gente só parou para almoçar, para ver como ia ser. E foi muito legal. Vale a pena você ficar, certamente, dois, três dias. Os pratos são muito grandes, como vocês podem perceber ali. A gente provou também um suco típico deles lá. Que é um suco tipo de milho, que é bem gostoso. Então, um erro, assim, na nossa viagem foi a gente não ter mais dias para curtir essa região. Que é uma região muito diferente de Cusco, que vocês vão estar vendo nos próximos vídeos. A gente acabou fazendo esse bate-volta só ali para conhecer o oásis. E, gente, é uma região muito legal. Se você tiver tempo, com certeza vale a pena você ficar mais dias. E aí, gente, a gente estava de carro. E como a gente ia entregar, a gente encontrou no meio da estrada um cara que lavava. E, gente, foi, tipo assim, 10 reais uma ducha que ele deu. Só que, assim, era no meio do barro. Então, você saía e já estava sujo. E, bom, gente, aí é um vídeo que eu estava fazendo só do finalzinho da nossa chegada no aeroporto. E, cara, que caos que foi. Foi horrível a chegada em Lima. Assim, gente, o trânsito é péssimo. Assim, não recomendamos de maneira nenhuma que vocês aluguem carro. Realmente, foi muito tenso. A gente não achava a entrada certa do aeroporto. Estava um caos porque era domingo. Nosso voo era oito e meia da noite. A gente chegou no laço para pegar. A gente teve que sair correndo. Então, assim, foi bem caótico o final ali na nossa viagem desse dia. Mas é que foi um erro nosso. A gente estava muito longe. E decidimos fazer tudo no mesmo dia. Mas, enfim, fica até de aprendizado aí para vocês, né? Para vocês não passarem por essa situação. E uma coisa bem interessante. A gente sempre faz muitos vídeos de tudo, de tudo, de tudo que tem do carro na hora que entrega. Exatamente porque algumas companhias, infelizmente, tendem a cobrar depois coisas que não são verdades, né? Principalmente a noite que você, às vezes, eles alegam que não conseguiram ver, ou enfim, né? Então, a gente sempre faz vários vídeos por causa disso, tá? Então, a gente pegou um voo para Cusco nesse dia. Mas aproveitar e falar de alguns gastos que a gente teve. A gente gastou com gasolina em torno de R$100. Gastamos com pedágio. Todos os preços lá bem semelhantes com os nossos, assim, em torno de R$7,50, R$12, R$18, mais ou menos, de pedágio que a gente pagava na hora. E para vocês verem que loucura que foi, a gente pegou um voo, chegou em Cusco, pegamos um Uber. Gastamos R$21 de Uber do aeroporto até nosso hotel, que era bem no centro de Cusco. E fomos sair de jantar, porque a gente estava morrendo de fome. E a gente já saiu encantado, encantado, assim, do hotel. Porque tem vários restaurantes legais. Nesse primeiro dia, a gente foi num restaurante muito legal, que vale muito a pena conhecer. É que, assim, gente, a comida era muito grande. E logo que a gente chegava, já vinha uma bebida, vocês vão estar vendo ali, que vinha, tipo, inclusa. E a gente gastou para jantar essa noite R$48, gente, para comer tudo isso. A gente tomou caipirinha ainda. Então, super lugar, assim. E a gente foi bater uma perninha aí pelo centro de Cusco. Uma cidade muito típica, muito legal. A gente já estava, tipo, apaixonado, sabe, pela cidade. E aí a gente passou numa vendinha, pegou algumas coisas para, né, ter algo na Airbnb. Quem tem algum Airbnb, custou R$500. R$550, cinco dias da Airbnb. Foi muito bom.